Lembra que eu falo, que eu prometo, que eu vou dar exemplo, que palavra que nós usamos, tipo, nós repitamos tanto coisa. Por exemplo, eu percebi alguma coisa aqui, língua tailandês, nós repitamos uma palavra muito com chai, chai, chai é coração, tá bom? Chai, coração, e tal, no português você não usa muito palavras, tipo, coração, por exemplo, você tem coração bom, você tem coração ruim, você tem coração preto, assim, você não tem palavras, tipo, assim, não é? Então, hoje, eu tenho dois exemplos, tá bom? Tipo, tem verbo com, depois, coração, tipo, chai, verbo com chai, e chai com adjetivo. Então, a estrutura de língua tailandês é a mesma coisa que português, então, adjetivo fica na trás. Na final de frases, tá bom? Quase, follow, fica na trás. Ok, e vamos começar, que que é coração em thailandês é jai, tá bom? Parabéns, número 1, tá bom? Kau jai, kau jai, kau entra, entra na coração, entra na coração é entender, por exemplo, Cábio, chan, kau jai, kau jai, pahasa thai, chan, kau jai, pahasa thai, eu entendo lingua tailandês, entendeu? Então, kau jai, kau entra, jai coração, quatro, usa junto, vira entender, legal? Continua, hai jai, hai, é superdeu sumiu, tá bom? Hai jai, quatro, você pode juntar com chai sim? É respira E se você fala Hai jai khao Lembra aqui é khao entra Hai jai khao É inspira E esse aqui chama Espira Hai jai khao Hai jai khao Hai jai khao Tá bom? Agora seia jai Agora nós continuamos com o verbo Fica com jai, tá bom? Seia é perdeu Seia é tipo Perdeu Seia jai perdeu meu coração É tipo triste Agora continua sai Sai é colocar Jai é coração Colocar coração É tipo Prestar atenção Então se você colocar seu coração Você presta atenção Entendeu? Então sai jai É quando junto Tem significado muito legal É presta atenção Continua Wai jai Wai É tipo wai Deixa Deixa seu coração Wai jai Wai jai É deixa coração Tipo Confiar Confiar, tá bom? Continua Tô jai É caiu Tô é caiu Tá bom? Jai é coração Caiu É tipo Assusta Entendeu? Caiu no coração Fica no pé Assusta Última palavra Hoje eu não quero dar muito exemplo Porque você não vai lembrar tudo Pelo menos você sabe que nós tem Um monte Tipo frases que tem jai E tipo Quando usa junto com outro verbo E muda significado Tá bom? Noi jai Noi É um pouquinho Jai É coração Noi jai Tem tipo Tem um pouquinho de coração É tipo Chateada Tá bom? Noi jai Chanoi jai Eu tô chateada Continua com opção 2 Jai Com adjetivo Agora Tipo Eu lista Jai com adjetivo Não tem muito não É Tem quatro exemplos Na verdade Tem tanto Eu quero explicar Assim Língua tailandês Noi tem Língua antigo E língua Recente Por que tem assim? Por que parece língua Língua Ele dança todo dia Entendeu? Agora Como é assim Por exemplo Quatro anos Para trás Noi usa Outra palavra Mas agora Não tá Na moda Então noi continua Munda 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 Até virar língua tailandês Moderno Sei lá que faz sentido Para você Mas tailandês Aconteceu assim Agora eu lista Quatro palavras Que noi usa até agora Tipo Com Jai E adjetivo Na final De palavra Tá bom? Agora começar Jai di Jai Coração di Jai di Você É muito bom Jai rai Jai Coração rai É mau Jai rai Você é mau Jai dam Jai Coração dam Preto Preta Jai dam É tipo Você tem coração preta Esse aqui Por exemplo Eu não sei Como chama isso daqui também Por exemplo Se você viu Mulher velha E você tem um amor Você tem um corpo E você tem como Mulher E você tem um amor Você tem um amor E você tem um amor E você tem um amor E você tem um amor Você tem um amor E você tem um amor Assim O que vem Se você tem um amor Coração preta Agora Última Jai rai Na verdade Esse Quando Jai rai Rai Jai rai Jai rai é outra coisa, jai então, hai, esse aqui já é aditivo, então, jai hai é perder o meu coração, tipo tem meu amigo que, ai, eu vi ele todo dia, um dia assim, ele morreu eu, jai hai jai hai, tipo, assusta meio triste, tá bom? jai hai, mas se você colocar hai jai é respira, viu? igual, jai ri, jai ri é bom ri jai é feliz legal? hoje, só isso não tem muita coisa, viu? palavra tailandês tem tanto palavra que mistura com jai, acho que hoje você gostar, bye bye, tchau tchau tchau